Estou surpresa com tudo de bom que estou aprendendo. Hoje eu não tenho como aplicar, porque eu não tenho um cão, mas eu vejo através dos vídeos de outros alunos que realmente os métodos funcionam. O impacto que esse curso teve hoje na minha pessoa é que hoje eu vivo uma realidade. Eu sei o perfil do cão que eu quero e eu sei como conseguir isso. Sou bem realista, eu vejo que eu tenho algumas mudanças para fazer na minha casa e principalmente mudanças na minha própria pessoa de como lidar com esse novo amigo que vai chegar aqui para mim. Rafa, eu só tenho agradecido tudo de bom, todo o conhecimento que você tem passado para mim. Bem, mas eu vou te mostrar o Mac. Esse é o Mac, tá? Olha o narizinho preto dele, lindo, né? Parecia um narizinho de plástico, eu amava. Esse é o meu melhor amigo. Eu queria apresentar para vocês. Pelo quadro dá para ver que ele era bem querido aqui em casa, né? Gente, muito obrigada. Rafa, muito obrigada mesmo.